Primeiro, queria agradecer aos padres que no domingo passado estiveram aqui e agradecer à comunidade que acolheu os padres que vieram me substituir. Eu fiquei a semana passada no hospital e depois em casa e no domingo não pude estar aqui e nas três missas os padres do setor, com muita amabilidade, vieram para a celebração. Então, agradecer a toda a comunidade que acolheu com tanto carinho os padres que ficaram muito felizes de estar aqui. Lembrar também que na terça-feira temos o terço, às três horas da tarde, esse grupo também que tem sido o grupo da reflexão sobre o sínodo na Arquidiocese de São Paulo. E também queria aproveitar que estamos aqui, dizendo que estamos precisando de pessoas que nos ajudem na catequese, que todos que puderem nos ajudar, tem o nome, podem procurar a Roseli no final da celebração. E quem puder nos ajudar, também na pastoral da criança, na catequese, nas várias atividades da nossa comunidade, dê o nome para nos ajudar, que nós estamos precisando de mais pessoas que nos ajudem e que participem conosco da vida da nossa comunidade. E aí